Você está no Finiette e no Haiti, mamãe? Você está no Haiti, mamãe, 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 mamãe. Se sois o dia, o tombo com o dia. Eu tenho o meu número de telefones, com vocês, por favor. Ah, sim, não é? Como você pode falar? Você não precisa ir lá. Toda a sua roupa, você quer ver aqui. Você pode ir lá, você quer ir lá. Você quer ir lá? Não, mas você quer ir lá. Eu queria ir lá para lá para você. Vamos lá, viu? Ah, sim. Isso é? Você já está aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, que vamos lá! partnership com você. Sim, aqui. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Sim é só. Vamos lá antes de fazer isso. Vamos lá para nós, porque nós temos que ser aqui bem limpas, logo, assim que vamos lá. Vamos lá antes de fazer isso, ok? Ó. Ó. Sim, não precisa ir lá em paz. Não sei se que eu não quero dizer que não estou aqui. Não sei se que eu não sou o meu carré meu carré. Determinado. Se que eu não estou aqui mesmo. Turma que tenho atenção e não esperando os pesadinhos. Estar pra ver a essa é a é a de dois. Estar pra fazer a sere. Vamos lá para nós também. Você sempre vai no servi. Estar pra fazer isso mesmo. Não sei se que você vai ver. Eu aclarar isso rocadinhas. Certo de ciência. Eu não sei se que eu quero ver. Vamos lá para você. Eu quero que eu venha aqui. Eu estou consciente de essa sala. Eu estou consciente de essa sala. Eu estou aqui em Guiné para o que eu vou achar. Sista, deixa-me a me desmonter. 쟤 o meu querido? Sou viva. Você é um milagre? Não foi bem contra o milagre. Eu recebi a uma milagre. Então, se você está na fronteira, desculpe-me porque eu tenho 32 anos para mim, ok? Nossa senhora, eu não tenho nada para mim. Não é isso aí. O que é isso? Você está no dinheiro? Eu vou te falar com o meu negócio. Eu sou o clima que eu estou no clima. Eu sou o clima que eu estou no clima. O que é isso? Você está me preocupando? Sao! Fala, meu amor. O que é quem é que quer? Estamos com a esse assunto. Ele terá um bom bom de pessoas. Você tem um bom bom? Você pense que é o carro lá? Bom, não é legal. Não é o carro, não é o problema. Que é o carro mais grande? Ok. Então, vamos falar um pouco agora. Porque nos outros já estão aqui. Olha aqui o território tem só. Tudo bem? Sim, eu conheço. Meu coração precisa de mais 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 de mais. Ativités, escola, escola, trabalhar, fazer música, tudo assim. Bom, a gente vê que tá aqui, vamos fazer a études e vêm para o cenário. Você vai poder trabalhar? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Se você quiser fazer isso, você pode fazer isso mesmo, como se você quiser fazer isso mesmo. Rapid. Ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, ok? Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.